Me dá aqui o Divino Rufino ao vivo no Balanço Geral, dois suspeitos de roubar carga morreram em confronto com a polícia. E o Divino vai trazer os detalhes desse caso. Divino, conta aí, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Essa dupla tinha uma vasta experiência no mundo do crime, viu? No furto e também no roubo de cargas. Essa dupla velha conhecida da polícia, pelo menos 16 ocorrências aí na conta. Só que a carreira dos dois chegou ao fim nessa madrugada porque eles decidiram confrontar com a CPE Aparecida e se deram mal. Vamos conversar com o Tenente Baruti, que tem mais detalhes pra gente da ocorrência. Tenente, conta pra gente como que foi. Eles tinham acabado de furtar uma carga de produtos de limpeza. Sim, boa tarde. A equipe CPE de Aparecida de Goiânia, Braço Forte Segundo Comandor Regional, tomou conhecimento acerca desses roubos e furtos de carga realizados por essa dupla. Na data dessa madrugada, eles resolveram mais uma vez praticar essa sução delituosa e, durante a tentativa de abordagem, resolveram confrontar com a equipe de CPE. Os indivíduos aí já possuem passagem criminal por crimes patrimoniais. Há, pelo menos, aproximadamente 20 ocorrências praticadas por esses indivíduos com o mesmo modo desoperante em que uma das ocorrências, inclusive, chegaram a realizar os pares de arma de fogo durante o roubo, certo? O senhor estava contando que eles atuavam da seguinte forma. Chegavam, por exemplo, num posto de combustível, estava lá a carreta, o caminhão estacionado, eles rasgavam a lona e aí subtraíam. Já fizeram isso com produto de limpeza, fizeram com eletrônicos, alimentícios? Sim, eles viam a melhor oportunidade, realizavam o saque dessa carga. E se vítima, testemunha, presenciasse o fato, eles ameaçavam. Inclusive, em uma das ocorrências, eles realizaram os pares de arma de fogo. Esse último furto, na madrugada de segunda-feira, vocês tentaram abordar essa dupla na BR-153, saída para a Hidrolândia. E aí, o que aconteceu? Logo após eles terem cometido mais um crime, foi tentado realizar essa abordagem na BR-153, indo para a Hidrolândia. Porém, os indivíduos realizaram os pares de arma de fogo contra a equipe e não restando outra alternativa, senão revidar essa injusta agressão. Esses dois com várias passagens pela polícia, por furto, por roubo e também por tráfico. Sim, exatamente. Os dois aí já com uma vasta ficha criminal. Tenente Baruti, da CPE Aparecida, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, obrigado, Divino. Quer dizer, ninguém quer a morte de ninguém. Mas no caso de confronto, meu amigo, infelizmente, aquela história, né? O camarada, no mundo do crime, ele sabe que ele entra para matar ou para morrer. Nesse caso, eles levaram a pior. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.